Nino tá com pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra Tchau 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 Tchau